Música Dudu Você é a única pessoa com a qual eu quero passar cada segundo Literalmente, é impossível ter Dudu demais pra mim Depois de viver tantos anos em um lar cheio de tranquilidade Eu encontrar esse lar tão caloroso em você Porque é isso que você representa pra mim Meu lar Eu encontrei em você e não há lugar no mundo onde eu me sinta mais acolhida, mais segura e mais em paz Wise men say Only fool rush in But I can't help falling in love with you Nós como igreja e seus pais os abençoam Pra que eles possam ir bem em todas as coisas Tenham prosperidade, graça, paz e que esse amor se fortaleça a cada dia É o que oramos e ligamos aos céus Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré Gente, eu tô me gravando Eu quero muito, eu quero que eu mora Eu quero muito, mas eu não vou Que foca Amiga, amigona Amiga, amigona Ontem ela começou uma foto assim Queria morar nesse dia Amiga, amigona Amiga, amigona Amiga, amigona Nem sempre que vocês me disseram ou o modo como vocês agirem comigo foi o que eu queria Talvez não era nem o que vocês queriam Mas agora, nessa minha despedida Podemos ver que foi a melhor maneira que encontraram para me transformar num homem que sou Se um dia vocês sofressem e se preocuparam durante a minha criação Tenho certeza que o fizeram muito bem Estou saindo de casa para viver ao lado de mim É incrível Para que juntos possamos eduplicar o modelo de família que vocês me ensinaram Obrigada não é suficiente Mas é tudo que consigo dizer em palavras Amo vocês de forma mais pura e intensa que existe Obrigada, filha Obrigada Você é nosso presente E aceitamos sempre Amo vocês de forma Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Sou um melhor amigo. Um sócio realizado. Sou um filho, irmão e genro mais consciente. E um homem cada vez mais apaixonado. Você é incrível. Te amo. Visto que ambos consentiram ingressar no estado do matrimônio, deram empenharam seu amor, sua fé e suas mãos. Eu os declaro marido e mulher. E um homem cada vez mais apaixonado. 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 Obrigado.